Mais um dia pra sonhar Aprender a respeitar Tudo que a gente tem Foi um Deus bom que proporcionou Voltando pra casa Chão de terra, floresta, pouca e só batalha Eu não sinto que sou daqui, mas isso me abraça Bíblica é um bom filho um dia pra voltar pra casa É ridículo, mas o filho não quer ficar em casa Precisa de ilusões pra se distrair Precaro, pois essas distrações não são tão fáceis É que queria ser como vocês Mas ele não se identifica Acalmando os nervos com essa visão do gay Prefere olhar no passado pelo espelho da Benz Prefere o viver do crime Foi jogador no além Já passaram alguns dias e essa data nunca vem Mais um malote Pôs na minha mente que sei foda tudo E aqui no gueto Eu aprendi como assim perder tudo Aqui no gueto Eu aprendi como enxergar o mundo Aqui no gueto Eu aprendi como respeitar tudo Que Deus criou Que Deus criou Que Deus criou Que Deus criou Pra cena Mundo grande, mente livre, minha cela pequena Deus eu já não aguento pôr meu braço em algemas Levando lá fora e eu indo resolver treta De outro mano que eu conheci na cadeia De eu ter ficado na cela escrevendo uma letra Mano eu to cansado de invejas que caia por terra O mau olhado do inimigo vai fortalecer Sua vontade de crescer e sobreviver Voz das ruas Seja grata quente ouve Voz das ruas O diamante da luna Voz das ruas A melhor é chegar a acreditar Tem que renascer pra continuar Tem que renascer pra conseguir mudar Mais um dia pra sonhar Aprender a respeitar Tudo que a gente tem Foi um Deus bom que proporcionou Sei que já saí Ilumine minha quebrada É foda A gente pensa O mundo Ilumine minha quebrada Foi feito Diretamente E perfeitamente Pra que você se lembre Ilumine minha quebrada A gente tem que tentar Libertar Melhorar Não agredir Motivar Incentivo Flavio Dark DJ Samu Aí Gordão Frank Mano Flair Saudade Esteja em paz Melk Aí Niguinho Tamo nativo A história não tá morta não Nosso legado É o Paraná 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 O Paraná O que é isso?